Olá, meus amigos, estamos aqui para cantar mais vocação de minha autoria, essa é Mulher de Caráter. Eu dedico a todos vocês, meus seguidores, e vamos ouvir agora, na minha própria voz, de minha autoria, Mulher de Caráter. Estou encantado com uma pessoa, foi num simples grupo que nos conhecemos, é incalculável o prazer que temos, a nossa amizade Jesus abençoa. Mulher de Caráter, legal, gente boa, figura divina, pedra preciosa, luz que me ilumina, joia valiosa, ela toda hora tá no meu sentido, agradeço a Deus por ter conhecido essa criatura tão maravilhosa. Ela me dá paz, conforto e carinho, nossos pensamentos só num rumo trilham. No meio de tantas estrelas que brilham, ela brilhou forte sobre o meu caminho, foi bom conhecê-la e a ver de pertinho, a minha paixão já criou raiz. O meu coração a mim mesmo diz, que tu és a deusa do meu pensamento, eu não te esqueço sequer um momento, você faz meu tipo e me deixa feliz. Saiba minha gata que essa paixão é de um homem sério que diz o que sente, com belas palavras verdadeiramente, miradas do fundo do meu coração. Você tá na minha imaginação, és a minha mim foi flor de moçambê, eu lhe admiro bastante porque você já faz parte do meu dia a dia. Com sinceridade, essa melodia de corpo e de alma dedico a você. Eu lhe admiro bastante porque você já faz parte do meu dia a dia. Com sinceridade, essa melodia de corpo e de alma dedico a você.